esquerda bola pra ele, Gabigol na grande área, tentou, a batida pro gol de ganhota, GOOOOOOOL! Do Flamengo! Gabigol, 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 ele cresce em decisões, ele cresce em decisões, no contra-ataque puxado ali pelo Alcaraz, ele soltou na esquerda pro Gabigol, que dominou na grande área, bateu rasteirinho de canhota no canto esquerdo do Everson, que nada pôde fazer, ele beija o escudo do Flamengo, Gabigol decisivo, o ídolo da nação, ele pode estar numa má fase, mas em decisão ele aparece e marca o segundo dele no jogo, o terceiro do Flamengo na decisão da Copa do Brasil, 17 finais, 16 gols com a camisa do Flamengo, Gabigol, camisa número 99, aos 28 do segundo tempo, amplia o time do Flamengo, agora, 3 para o Flamengo, 0 para o Atlético Mineiro, olha o prejuízo do Galo, aumenta e a vantagem no Mengão, também, William. É complicado a vida do Galo, 3x0 vai ter que tirar esses 3 gols de vantagem do Flamengo, vai ser trabalhoso, é, o Galo botou o time mais para frente, é risco, esse é o risco, deixou o time mais aberto ainda, o Galo teve o maior número de posse de bola, né, no segundo tempo, tentou ir para cima, de forma que não foi organizada, a minha humilde opinião, e... E o Flamengo, agora com o Gabigol, o cara é...